Música Fala galera que é Deus, eu sou o Leiveiro e sim cara, cerca de alguns dias atrás eu trouxe um vídeo pra vocês desse gamepad aqui cara Que é o GameC G5, pra mim é um dos melhores gamepads que nós temos pra Android Atualmente se você não viu o vídeo, vou deixar um card passando pra vocês verem É simplesmente incrível esse gamepad, se você quer jogar no celular, esse é a melhor opção Mas nesse vídeo também eu pedi pra vocês deixarem 3 mil likes e me trazer pra vocês um outro acessório que acabou de sair Que vai ser essencial, ainda mais com essa nova atualização que sai do PUBG Que é um acessório onde você pode usar teclado e mouse no seu Android, é muito top Sim cara, nós estamos falando do GameC X1 cara, que é um acessório onde você pode ligar o mouse e teclado no seu Android E jogar PUBG e vários outros jogos Agora a nova atualização do PUBG já vem compatível com esse gamepad aqui e com outro também que eu trouxe pra vocês Então já é top demais vocês jogarem porque já veio compatível com o gamepad Então a gente vai conferir isso aqui porque vocês pediram demais Então deixa o like demais pra mim continuar trazendo o gamepad pra vocês saberem quais que são os melhores aí, belezinha? Então sem mais delongas, vamos parar de rolação e vou abrir isso aqui porque eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser isso aqui Jogar isso aqui vai ser top demais, cara Ok galera, então estamos aqui com o nosso GameC X1, vamos abrir pra ver como é que é isso aqui né véi Tá, já estamos aqui com o nosso produto E é isso aqui cara, isso aqui é o GameC X1 É como se fosse a plaquinha que você vai ligar o seu celular, o teclado e o mouse Teclado e mouse aqui, teclado e mouse aqui também caso você queira né véi E agora é o local de você poder colocar o seu celular né cara Você coloca aqui, coloca o seu celular aqui e voa lá filhão Você já pode ligar o teclado e mouse e jogar e configurar os jogos aqui Mas é melhor vocês verem isso em prática, então vamos lá Tá galera, então já estou aqui com o meu teclado e também aqui com o mouse cara Mas antes da gente começar a jogar, eu estou aqui no treino É uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês antes que apareça um engraçadinho Achando que isso aqui é ilegal Galera, isso aqui não é ilegal não cara O próprio jogo mesmo na versão chinesa, que é o mais atualizado Já saiu uma versão agora com suporte a GamePad e teclado, beleza? Então isso aqui não é ilegal não, beleza? Mas então vamos lá, vamos jogar aqui um pouquinho pra vocês verem Depois eu vou ligar em um modo top demais que vocês vão gostar demais Mas como vocês podem ver cara, eu estou jogando aqui, é com o teclado O teclado eu posso movimentar aqui a visão do meu personagem E aqui com o W e tal eu posso andar É a mesma coisa que você estiver jogando um jogo de FPS no PC Com o F eu vou poder pegar as coisas, vamos lá Vou pegar algumas armas aqui Deixa eu ver que armas que tem aqui Belezinha, vamos pegar aqui uma Apesar que eu não estou vendo direito aqui né velho M4, vamos pegar uma M24 aqui né Com o G aqui eu pego a outra embaixo E com o T eu poderia pegar aqui a K98 se eu quisesse também galera Vamos pegar aqui a K98, apesar que eu acho que não tem como pegar mais Porque eu já peguei né velho Beleza então, vocês podem ver que eu posso também Trocar também aqui em cima, clicando aqui em cima Cliquei aqui no 2 Ele vai trocar de armas Caso eu queira atirar é só apertar de novo É como se eu estivesse apertando na tela mesmo Está configurado os botões ali Para eu poder saber e acostumar também cara Então vamos lá, vamos dar uma andadinha aqui do lado Infelizmente não tem como pegar para vocês a tela toda né cara Para vocês verem como que está top Mas depois eu vou ligar para vocês na televisão Aí vocês vão ver como que é roubado isso aqui cara Como que é muito desleal isso aqui velho Vamos pegar aqui uma mira Vamos pegar uma 4x Vamos pegar uma 4x mesmo Belezinha, aqui tem a 6x também já né cara Vamos pegar uma 6x aqui também Vamos dar uma mirada para a gente ver ó Aqui do lado aqui apertando o botão aqui do mouse Infelizmente não tem como vocês verem né galera Vou tentar colocar o mouse mais em cima Apesar que não vai ter como, não vai adiantar muito né velho Mas colocando o mouse aqui em cima vocês podem ver E aqui eu posso controlar a mira também ó Mirou Tentei com o botão do mouse Vai mirar de boa E se eu quiser atirar Só apertar Com o botão do mouse também que vai de boa Isso aqui cara, se você treinar velho Claro que vai ficar muito bom Por isso que é bom vocês comprarem né cara É bom vocês também mudarem aí a sua estatística Tentar melhorar também Vocês podem ver, eu posso pular, eu posso agachar apertando C Eu posso deitar aqui também apertando Z É tudo que eu posso fazer no jogo Eu posso recarregar também apertando R Então cara, é como se fosse mesmo um FPS Agora que eu vou mostrar para vocês o top disso aqui meu Agora que vocês vão ver a parte mais impressionante disso aqui cara Como vocês podem ver Eu estou espelhando a tela aqui no PC cara Eu posso jogar de boa olhando em uma tela grande Vocês podem ver o que está passando aqui no celular Está passando também lá velho Eu vou deixar pegando assim Vai ser melhor para vocês verem Movimentei aqui Movimento lá também cara Ah moleque Isso aqui que é o foda velho Isso aqui é muito top de você jogar Porque você vai ter uma tela maior Para você poder jogar E lembrando galera que isso aqui não é ilegal Como eu falei com vocês Isso não é ilegal Se vocês verem vai ter até isso aqui No novo aparelho da ASUS O ROG Phone já vai vir com isso Os da Samsung já tem um ADOC também Que provavelmente vai ser compatível com isso E também tem outros aparelhos chegando aí Como aquele Shark também O Black Shark lá também Ele vai estar compatível com isso também Você não pode achar que isso aqui é hack nem nada cara Porque a própria empresa As próprias empresas estão dando liberdade Até a própria empresa PUBG aí Liberou isso cara Luz de teclado e mouse E também gamepad Nesses jogos Mas cara É simplesmente incrível Agora vamos entrar numa partida né meu Tá galera Então agora vamos ver Como é que a gente vai ser Em uma partida cara Agora que eu quero ver Se vai ser top E se a gente vai ir bem velho Que agora não vai ser nada fácil Nesse aqui não hein Nosso aviãozinho já está aqui Legal E como vocês podem ver Eu estou jogando aqui Com teclado e com mouse Cara Eu vou tentar filmar para vocês Desse jeito Para vocês verem Como é que é top O celular está aqui Minha tela do PC está lá na frente E eu posso ficar De boeninhas Aqui né cara Em tempo real Tranquilo Legal Eu posso pular Eu posso apertar o E para pular Cara Os botões aqui são diferentes Eu pensei que ia ser com F Vamos tentar lutear algum local Aqui para a gente poder ver Boa Opa Já achamos um capa 3 De primeira cara Que sorte é essa Capa 2 Não estou querendo Cara Está muito bom jogar aqui Galera Sinceramente velho Parece que é melhor Do que jogar ainda No GameC G5 Se vocês gostaram Do GameC G5 Vocês vão gostar Mais ainda desse aqui Porque está muito top Cara O tempo de resposta É muito bom E a sensibilidade aqui Também é outra Né cara Vamos chegar aqui E entrar aqui dentro Ah moleque Cara Está muito bom Tem aqui um Beleza Opa Chegar aqui Subir aqui em cima Cara Acostumar com a sensibilidade Do mouse aqui Que vai ser difícil Meu mouse tem um DPI Grandaça Esse mouse aqui É fodão Filhão Deixa eu ver aqui F5 F5 aqui Eu tirei os botões Da tela Para ver se eu consigo melhorar Né cara Boa Eu quero jogar Um Fortnite Com isso aqui Pena que ainda não tem Uma configuração Certa Para o Fortnite Porque na hora que tiver Vai ser top Demais Você jogar O Fortnite Com isso aqui Tem uma AKM aqui Posso trocar aqui também Pegar a AKM se eu quiser Ah moleque Já estou acostumando Com os controles Cara Isso aqui é bem de boa Depois que você acostuma Posso mirar também É muito bom Pena que o aplicativo Da Samsung Não é muito bom Para espelhar a tela Não tem uma qualidade Tão boa E não é em tempo real Porque se não Ia ficar Simplesmente Incrível Jogar isso aqui Espelhando Opa Um cara aqui Vamos ver se é bom mesmo Cara A acessibilidade É muito boa Galera É muito boa Para você pegar E matar Cara Olha o cara Passando lá Que top Isso aqui Sinceramente Gostei demais De jogar no teclado Se eu conseguir Configurar em breve No Fortnite Eu trago um vídeo Para vocês também Caso vocês queiram É muito bom Para matar aqui Cara Se você acostumar Não tem Para ninguém Mas então Galera E aí Gostaram É top demais Jogar com o teclado Com isso aqui Gostei demais Se vocês quiserem comprar Vou deixar o link Para vocês É o GameC X1 Muito bom Jogar mesmo Com o teclado E lembrando que Isso não é proibido Não Beleza Algumas pessoas Deixaram Ah o cara Jogando no teclado Não é proibido A própria Tencent Colocou aí no PUBG Para você poder jogar Com isso aqui É para você jogar Mesmo Mas lembrando que Você vai jogar Só contra a galera Que está jogando Com o Gamepad Então ninguém vai ter vantagens Sobre o outro Belezinha Mas se vocês quiserem comprar Pode comprar Que é top demais Vocês viram Então esse é o nosso vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Até a próxima Um grande abraço Fui e valeu Tchau Tchau